Bom dia, bom dia, alegria, alegria, alegria. E eu cheguei à conclusão, definitivamente, que esta penteadeira não consegue ficar arrumada. Já cheguei a essa conclusão, tá? Tá complicado, tá difícil, mas... Essa semana a gente tá reto nela. Eu tenho que arrumar essa gaveta, jogar tudo que não presta fora. É vida real, aqui é vida real, meu amor. Aqui é assim. Meu tênis pra correr tá aqui. Por que que essa gambiarra tá aqui? E eu tô achando que aquilo vai cair. Né? Tripé, por quê? Porque a pessoa tava gravando um vídeo, você acha que eu acordo assim de touca e toda maquiada. Né? Tava gravando um vídeo pra vocês. Tá? Tá baixinho. Coisa. Ai, meu Deus do céu. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, hoje é quarta-feira e eu acordei às quatro e meia da manhã e estou fazendo zoada às quatro e meia da manhã. E meu WhatsApp não para. Acabei de abrir o Facebook. Já gravei vídeo pra vocês. Já tá aqui sendo editado. Melhor, já tá sendo salvo que eu vou subir, tá? E são exatamente às seis e trinta e dois e hoje eu vou na praia. E hoje eu vou pra praia. E meu WhatsApp tá virado no raio. O mundo resolveu falar comigo lá de manhã. Eu tenho que aprender que quando eu for trabalhar eu não posso abrir o WhatsApp, tá? Então tá aqui assim. Meu quarto, pra quem perguntou. Eu só fiz emmaçar a mesma parede. Essa parede daqui até a de lá. Né? Levanto. Minha cama tá do mesmo jeito. Nem vou arrumar. Aí falta emmaçar a parte da janela pra eu poder pintar. E essa parede aqui pra eu poder pintar. Ai! Passei o final de semana ótimo, maravilhoso. Cheguei com as energias renovadas, tá? Feliz da vida. Cheguei bem. Ai, Lili, por que você não gravou lá? Porque eu postei fotos no Instagram e tudo. O pessoal ficou perguntando. Olha, Lili, por que você não gravou? Por que você não gravou pra gente, gente? Eu, dessa vez, eu fui pra descansar. Então, não tinha quem fizesse eu pegar o celular pra tá gravando nada, tá? Então, só tirei algumas fotos, né? Pela primeira vez eu não fiquei o tempo todo no WhatsApp. Eu esqueci do mundo. Fui me divertir. Fui beijar na boca. Isso que importa, né? Então, esqueci totalmente o WhatsApp. Me libertei daí na internet um pouquinho. De vez em quando eu vinha, postava alguma coisa e tudo. Mas eu fui realmente para descansar. E principalmente descansar a mente. Porque eu estava à precisão. Mas... Vai fazer o quê, né? Ai! Eu ia arrumar hoje esse cantinho, mas eu vou pra praia. Eu vou pra praia. Gente, eu dei uma organizada geral no meu salão. E tá assim, tá? Eu vou mostrar pra vocês como é que tá. Como é que tá essa organização. Porque vocês estão me pedindo muito. Eu ia fazer um vídeo separado, mas eu já vou incluir nesse vlog mesmo aqui. Tá bom? Então, deixa eu mostrar pra vocês. Amores, pra vocês que pediram, né? Em detalhes, porque eu fiz um tour rápido. Eu não falei nada com nada. Já tem um cinto ali. Que eu esquilo ali é arte de Dona Andresa. Fazer o quê, né? Nunca fica arrumado. Bom, esse aqui é um armário. Que eu ganhei. De um colega meu. Que ele é cabelureiro. Ele me deu. E nesse armário, por enquanto, tá essa bagunça. Então, é secador. Tem aquele... É... Como é que se diz? Aquele organizador que tá cheio de coisa. Que eu tenho que realmente parar pra poder arrumar. Mas eu só vou fazer isso quando eu for consertar ele. Porque eu tenho que consertar as rodas. Então, aqui fica meu secador, escova rotativa. Esse saco aqui tem cabelo pra fazer trança. Tem secador aqui. Eu tô usando esse preto aqui no salão. Porque ele é mais potente do que esse. Esse aqui eu já fiz resenha no canal pra vocês. Que foi o que eu ganhei. O kit da Mundial. Ele não é tão forte assim. Então, eu uso esse daqui da Taife. Gente, esse secador tem 10 anos. Foi meu primeiro secador da vida. Minha mãe que me deu de presente de aniversário. Ele fez 10 anos. O veinho tá aqui, firme e forte. Ele é potente como o quê? Aí eu tenho esse secador aqui. Que foi a Andresa que me deu pra eu ir usando. Porque ela não tava usando. Ele tava já há dois anos parado. Aí quando eu liguei, ele... Parou. Tem alguma coisa solta aqui dentro. Ele parou. Então, eu vou levar ele pra consertar. Aí eu deixo o secador aqui na bandeja. Aí eu coloco o avental. Isso aqui. Tudo aqui dentro. Por enquanto, nessa bagunça. Porque eu ainda vou ajeitar isso aqui. Eu vou comprar um outro carrinho auxiliar. Isso aqui é arte de ágata. E aqui em cima, não é pra tá passadeira e nem piranha. É que eu fiz cabelo ontem e esqueci de guardar. Aqui em cima eu deixo as pranchas. Essa prancha aqui é a que eu uso pra química. Que é a da MQ. Muitas meninas... Olha que tem um cabelo. Muitas meninas me perguntaram por que foi que eu comprei a da MQ e não da... Como é? Da Liz. Uma. A Liz tava bem mais cara que a da MQ. Tava R$ 150,00 mais cara. Eu comprei a da MQ por R$ 439,00. Tá? E... A MLiz tava quase R$ 600,00. Então, eu comprei a da MQ. E outra coisa. Eu já tinha testado a da MQ. E tem um colega minha que ela comprou a da Liz. E ela disse que se arrependeu amargamente de ter comprado essa... A prancha da Liz. Porque ela falou que com seis meses, isso aqui queimou toda. E a placa da Liz começou a descascar. Aí eu peguei e já fiquei com medo, já não comprei. Então, aqui eu deixo minha prancha. Essa aqui que eu uso pra fazer escova, geralmente. Essa aqui é mais pra poder fazer química. Aqui tem piranha. Aqui tem as toalhas que eu uso no salão. Fica a metade aqui. Minha luva. Baixo protetor. Minha cadeira. Que eu comprei com segunda mão. Tá balançando. Aqui tem a bancada. Oi, gente. Meu espelho. Fica aí. Minha mãe colocou um salmo ali. Né? E... Aqui fica a bancada. Aqui tem os produtos da Rubelita. Os antes... Eu já quebrei isso aqui. Os... É... Ai! Esqueci o nome. Esse negócio. Ah! Que eu passo antes da escova. Então, fica aqui. Da Rubelita. Esse protetor solar é de ágata. Não era pra tá aí. Óleo. Minha carteira sempre fica aí. Né? Então... Aqui também fica um levinho. Mais produto. Mais isso aqui. Negócio de maquiagem. Minha maquininha de cartão fica aqui. Eu deixo aqui junto com a Bíblia. Nunca fica vazio isso aí, tá? Esse pote não é daqui. Ele é daqui. Tá aqui. Eu coloco minhas escovas. Bonitinho. Esse armário. Por enquanto. Ainda tô guardando pano de prato nele. Não vou abrir porque tá uma zona. E aqui embaixo eu guardo os breguês. Então, ele tá aí. Esse cinto não é pra tá aí. Então, eu deixo tudo aqui arrumadinho. Bonitinho aqui em cima. Tá? Aqui ficou a estante. Onde eu coloco minhas progressivas. Então, tem progressiva da Borabella. Tem selagem da Borabella. Tem a da Prolis. Que eu tô trabalhando com ela. E tô amando muito. Principalmente pra cabelo resistente. Tem a da Rubelita. Tem a minha anti-emborrachamento. Né? Alguns produtos ali embaixo. Que eu deixo. E esse armário aqui eu coloquei ali ontem. Que aí eu coloco os botoxes em cima. Gente. Essa reconstrução. Ela é maravilhosa. Eu vou copar o shampoo. E o condicionador dele. É uma das linhas de tratamento que eu tô trabalhando aqui no salão. Tá? Então. Para tudo. My Tox. Excelente. Maravilhoso. Amo. Trabalhar. Bora Tox. Mais tratamento. Mais shampoo anti-resíduo da Rubelita. Então, fica tudo aqui em cima. Por isso que eu estou trabalhando no salão. Tá? Então, meu salão ficou assim. Pra vocês. O meu lavatório tá aqui no banheiro. Ele é portátil. Então, ele fica aqui no banheiro. Tá? E eu ia colocar. Deixa eu mudar o ângulo da câmera pra vocês. Pra falar com vocês uma coisa. Aqui. Ah, Flock. Gata perturbada. Oh, gata perturbada. Ah! Ai, Flock! Você já tá encardida de novo, velho. De novo. Você foi pro carvão. Vamos lá. Eu ia colocar o lavatório. Naquela parte ali. Onde tá esse armário. Mas. Eu tô pensando em alugar. Alugar um espaço pra mim. Então. Eu fiz orçamento todo. É. Pra poder colocar o lavatório. Eu ia gastar 150 reais nessa brincadeira. Com um tubo. Pois é, gente. Tubo é caro. Uma vara de tubo é 40 reais. Pois é. Então. Eu ia gastar mais ou menos 150 reais. Pra montar esse lavatório aqui dentro de casa. Né. Ia quebrar a parede. Pra poder vir a encanamento pelo lado de fora. E tudo bonitinho. Só que. Eu pensei melhor. Eu vou gastar esse dinheiro. Pra poder fazer isso. E depois. Eu ia alugar um espaço. Aí. Eu preferi deixar quieto. Eu coloquei esse espelho aqui. Tá. Eu preferi deixar quieto. E. Meu lavatório portátil fica no banheiro. O meu outro lavatório. Tá guardado. Eu vou pegar ele. Vou mandar o rapaz reformar ele todo. Vou estofar. Vou deixar ele bonitinho. E. O ano que vem. Com fé em Deus. Eu vou alugar. Uma biboquinha. Um espaço pequeno. Pra eu poder montar o meu salão. Mas por enquanto vai ficar aqui em casa. Isso é até eu terminar de pagar o curso. Quando eu for pagar o curso. Eu vou e. Faço isso. Vou lavar meus pratos agora. Tomar café. Deixar a casa um pouco adonizada. Aí o que foi. O que é isto aqui. Nesta sala. Todo dia eu encontro. Uma largatista. Morta. Todo dia. Né, Lípio? Quem foi dessa vez? É o meu gato peito. Meu gato corto. Da mamãe. Mamãezinha. Né, mamãe. E deixa eu organizar essa bagunça. Gente, eu tô querendo arrumar uma árvore de Natal. A árvore tá ali. Ai, que longeira. Fizendo o vômito do gato. Ai, porcaria. Só que eu quero saber. Eu tirei a roupa da cola e deixei o que é em cima do sofá. Só que eu quero saber onde é que eu vou colocar uma árvore aqui. Só isso. Tá? Então, deixa eu começar a organizar a minha vida. Que eu gosto de ir pra praia cedo. Já é 6h40. Então eu vou lavar os pratos. Tomar café. E... Vida que te quero. Vou ver se eu vou ver vocês comigo pra praia. A gente vai ver se eu. Tá? Então vamos lá. Tchau. 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 Minha o que? Sete horas, sei. Minha o que? O que? Vai comer sua ração que eu só vou comprar biscoitinho pra você amanhã. E o biscoito é cada quinze dias, meu filho. Não é todo dia. Sai daí, de cima. Sai daí, de cima. Minha o que, pai? Minha o que? Não tem mais uísca. O uísca acabou, papai. O uísca seca, acabou. Vou comprar, mamãe. Vai comprar, papai. Sai daí. Sai. Você já começou a perder peso de novo, né? Me ensine aí como é que faz pra perder peso. Hein? Já tá seco de novo. Vá. Venha. Bota uma café. Eu até hoje me pergunto porque eu comprei esse rolo enorme de plástico filme. Coisa da Lili. E é, papai. É, minha mãe é maluca. Ah, minha amora. Eu tô prontíssima pra ir pra praia. Não tirei nem a maquiagem que eu fiz. Mas como eu fiz uma coisa básica, a gente tá preta aqui. e eu não vou nem me preocupar. Prontíssima pra ir pra praia. Meu cabelo... Explodiu. Eu vou dar um pintar de maçala, mas não agora. Pera aí. Felipe Neto, pera aí. Pera aí, 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 pera aí. Sim, eu assisto o Felipe Neto, tá? Tá vendo que eu acordo de madrugada pra gravar? Por isso aí. Quem é que me chama nesse WhatsApp? Meu pai do céu. Ai. Hum, bom dia. Então, prontíssima pra praia, né? Batom, não sei pra quê, porque a gente vai usar máscara. E eu vou estrear o biquíni novo. Amarelo. Quer dizer, essa parte do biquíni, eu queria pegar preto. Porque a parte de baixo, ele tem um desenho de umas conchinhas. E só que amanhã ficou falando, ah, preto, não sei o quê, porque é meio amarelado. Pera aí, não sei o quê. Acabei pegando um amarelo, né? Mas eu vou ver se eu compro só a parte de cima preta. Pra combinar, porque eu não gosto de biquíni muito assim, sabe? Cheguei. E... Look de praia. Vermundinha. Camisa branca. Biquíni amarelo. Cabelo vermelho. É, delícia. E eu esqueci de ir na loja ontem. Eu tinha que comprar material pro curso. E eu esqueci de ir na loja e comprar uma bolsa de praia. Então... Vou com essa. Passar na farmácia, comprar um protetor solar, porque eu procurei meu protetor solar aqui e não achei, tá? Esperando a vaca da minha cachaçinha me responder no WhatsApp, porque eu já tô saindo. Se ela vai me encontrar lá ou se ela vai junto comigo, né? Até agora não me respondeu. E vamos lá na praia. Oh, 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 oh. Tô toda a salarepe. Tô na cama, gente. Né? Ainda bem que o sol saiu. Vou ver se eu gravo uma coisa pra vocês. Se eu vou pra Itapuã. Não, vou pra Piatã. Então, vou ver se eu gravo algumas coisinhas pra vocês, tá? Vou ver. Não prometo. Tchau, tchau.